8h23, BG Manhã também é esporte, também é solução, cultura, esporte e educação aí fechou. A jovem karateka sergipana Tatiana Ida Paz iniciou treinamentos para a competição de 2020. Para este ano, atleta que já tem vários títulos do Campeonato Brasileiro e até internacionais, almeja conquistar o bicampeonato sul-americano. Mas para isso, ela vai precisar de... Ah, e é que tá, gente, apoio, patrocínio, atenção. Atenção, reportagem Cláudio Rocha, Claudião, balança, balança aí, meu irmão. O nome dela é Tassiane da Paz. Paz só no nome, porque para as adversárias é um tormento. Não tem paz nenhuma. Ainda a partir é amizade, amizade, mas quando entra no tartame, é olho no olho e seja o que Deus quiser. É um tormento para elas. Um tormento, Tassiane perigosa nos tartames. Tudo começou quando ela tinha apenas três anos. Hoje, aos 16, já é faixa preta. Jovem, talentosa e vitoriosa. Em 13 anos de carreira, já acumula sete títulos de Campeonato Brasileiro, um sul-americano e outro pan-americano. É o orgulho do pai coruja. Para você colocar um filho seu no esporte, todos sabemos que é difícil hoje, porque não temos patrocínio. Mas é muito gratificante você ter um filho hoje, com, hoje, ela há 16 anos, faixa preta, campeã sete vezes, campeã pan-americana, campeã sul-americana. Hoje só tenho a agradecer. Mal começou o ano e os treinos já são intensos. Tudo para conquistar o bicampeonato sul-americano. A competição acontece no Chile, no mês de abril. Foco, que sempre tem que ter nos treinamentos, muito pesado, para quando chegar no campeonato, sempre fazer bonito. Tassiane é sempre acompanhada de perto pelo técnico Jadson Macedo, que não tem dúvidas. A Karateka tem tudo para conquistar o título de bicampeã sul-americana. Ela vem treinando há muito tempo e almejando participar de um campeonato internacional fora do nosso país. E esse será realizado agora em abril, no Chile. E ela realmente está treinando, se dedicando. Agora o que falta realmente é o patrocínio que realmente a gente não tem. O pedido que eu faço é que os empresários olhem por esses jovens, não só eu, mas como os outros que praticam qualquer tipo de esporte, deem patrocínio, porque para viajar é muito difícil, sempre sai do bolso dos pais e as condições são poucas. Então o que eu peço é que vocês olhem por a gente mais e deem um patrocínio que é o que a gente precisa de melhor. Até lá, a nossa campeã espera que tudo termine em paz. Sim! Tassiane, Tassiane, agora o empresário, meu querido, com todo o respeito que eu lhe devo e que você merece, presta bem atenção nisso, veja esse valor maravilhoso, investe na Tassiane, esse exemplo extraordinário. Investe, patrocine, você vai colher os melhores resultados, acredite nisso. Oito e vinte 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 e vinte